Nossa, eu estou aprendendo tantas histórias que eu nem conhecia. Está sendo tão bom conhecer essas histórias. Que tal a sua criança, o seu netinho, o seu filho, aprender mais histórias da Bíblia? A história de hoje tem como título Moisés. Olha Moisés! Há muito tempo atrás, no antigo Egito, um malvado faraó havia ordenado que todos os filhos homens dos hebreus fossem mortos. Moisés era um destes bebês condenados à morte. Sem ter mais como escondê-lo, sua mãe o colocou em um cesto e largou à beira do rio. Miriam, a irmã de Moisés, observava de longe o que lhe acontecia. Olha ali a Miriam olhando. A princesa estava passeando ali e, de repente, ela viu no rio Nilo um cesto. Ficou muito curiosa. Chegou perto do cesto, abriu e encontrou o menino que chorava. A princesa encantou-se pelo bebê e mandou chamar uma ama de leite hebreia para criar o menino. A mulher chamada foi justamente a mãe de Moisés. Está vendo essa menininha ali perto da princesa? Ela que perguntou se a princesa gostaria que alguém cuidasse do bebê. E a princesa aceitou. E a própria mamãe de Moisés cuidou, criou, até ele ficar grande. Que linda história! Deus providenciou tudo perfeitamente na vida de Moisés. E ele também vai providenciar tudo o que você precisa, se você pedir a ele. Um abraço, fique com Deus, até a próxima história. Tchau, tchau!